Eu te amo Senhor, o Senhor é a minha loja, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rocheiro, em quem me refugio. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Eu te amo Senhor, eu te amo Senhor. Amém. 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 do segundo nível. Os frutos não são maiores. De Deus, Deus abençoa todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, todo o Espírito de Deus. Aleluia. Haja Sistema de Deus. Estou aqui para interagir com os irmãos neste assunto espiritual. Mais uma vez, aqui no monte, vim falar com Deus. Porque o Senhor é o meu pastor, o nosso pastor. Nada me faltará. E foi tempos atrás, anos atrás, que o Senhor, Senhor meu Deus, nosso Deus, me ensinou que deve-se ter tempo. Todo servo, todo cristão, precisa de ter tempo para orar. Conforme estão vendo, estou num lugar que é mais concentrante. É mais concentrante para a oração. É uma mata total. é um dos lugares que tive a oportunidade, tive a oportunidade, a oportunidade de vir orar sempre nos começos do Ministério Atos dos Apóstolos. e o procedimento que tive de tirar o tempo para orar no começo da jornada. Não me esquecerei desse procedimento. Existem alguns bons hábitos, existem alguns bons costumes, algumas boas obras, algumas boas atitudes, que não se deve esquecer quando se passa o tempo. Principalmente aquelas atitudes, aqueles hábitos que nos deram a vitória, que nós usamos no passado e nos trouxeram a vitória, nos trouxeram a bênção, nos trouxeram a cura. nos trouxeram a restauração na família ou nos trouxeram uma restauração, reconstrução familiar. Então, ao andar do tempo, precisamos do caminho mata mesmo. Eu estou a sentir no meu coração que a maioria que vinham por aqui orar já não vem mais. Por isso que o caminho está fechado, já não há a pedalada, não há não há aqui trilhas de homens e mulheres que vinham chorando, orando no silêncio, orando na concentração neste lugar. Graças a Deus que este assunto de oração não é só por querer, mas também é pela direção do Espírito de Deus. Então, assim torna visível a ausência de homens e mulheres neste lugar que era muito frequentado nos anos passados. Eu me lembro que em 2014, ainda vindo tudo longe, ouvia-se vozes, homens e mulheres, clamando pela ajuda, clamando pela graça. mas mesmo assim, ainda restam alguns que estão subindo o monte para orar. Estou vendo o caminho aberto à frente, estou feliz porque alguns estão subindo o monte para orar. Eu que alguns costumes, hábitos que nos ajudaram a ver a vitória, a vencer e a reconstruir não se pode se esquecer, não se pode esquecer esses hábitos bons que foram o alavanca. Então, quando se passa o tempo, deve-se retornar aos hábitos bons, aos bons costumes, à boa prática que teve uma influência positiva para se alcançar ou para se arrancar com a vitória. é por causa disso que estou aqui. Estou aqui a subir. Se puderes, a minha atrás já estou a subir. A subir, a minha atrás consegue ver que já não é uma desse, não é uma, não é uma, não é um lugar liso, não é um lugar nivelado. A minha atrás é monte. a minha frente já é descida frente ao Holy Spirit. Está no momento que nós oramos e buscamos a Deus, o que acontece? O Senhor, o Espírito da graça, o Espírito da humildade, o Espírito do temor, o Espírito da verdade, o Espírito da sinceridade é construído no nosso coração. Quando eu vim aqui, vindo, conduzindo o meu carro, eu estava a orar, eu dizia no meu coração, Senhor, construa o seu reino no meu coração. Construa o seu reino no meu coração. Vim a falar, construa o seu reino, no meu coração. Construa o seu reino, no meu coração. Eu vim a falar, o Senhor construa o seu reino, no meu coração. O reino da paz, o reino da humildade, o reino da justiça, o reino da fidelidade. Eu vim orando. Esta é a oração que eu tenho hoje. Hoje, segunda-feira, onde tivemos o culto no domingo, culto na igreja. Hoje é dia 24, se não me engano, segunda-feira de janeiro 2022. 2022. eu orando, dizia, assim, estou falando, estou orando. Senhor, construa o seu reino, no meu coração. Construa o seu reino, no meu coração. Construa o seu reino, no meu coração. Reino da paz, reino da de amor, reino da verdade, reino do temor, a Deus, reino da santidade. Construa o seu reino, construa o seu reino, reino de paz, reino da paz, reino da paz, reino da humildade. a um lugar que Deus tinha me indicado quando eu vim aqui, logo no começo do ministério, para orar. E nesse lugar, havia uma árvore. E essa árvore, no meio das pedras, nasceu no meio das pedras, mas crescia tanto, sempre florescia, florescia. O Senhor disse, vai se engarar. E ora ali. Enquanto a árvore está florescendo, todas as suas orações vão florescendo. Então fui sentar, fui orar, levei os obreiros para lá, levei os obreiros para lá, levei os obreiros para lá. Os obreiros do ministério de Arte dos Apóstolos, que já tem mais de cinco, seis, sete anos, ou mais que se conhece essa árvore. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre. construa em mim o seu reino, 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 o seu reino de amor, o reino da paz, o reino da humildade, o reino da sinceridade, o reino da graça, o reino de compaixão. construa em mim o seu reino, construa em mim o seu reino, construa em mim o seu reino, oh Deus, oh Pai, construa em mim o seu reino, construa no meu coração o seu reino. Esta é a oração da meditação que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, nesta manhã, dizendo, oh Senhor, construa o seu reino no meu coração, construa o seu reino no meu espírito, construa o seu reino na minha alma, o reino da paz, o reino da sinceridade, o reino da santidade, o reino da humildade, o reino da fidelidade, o reino da caridade, caridade pelas pessoas necessitadas, o reino da transparência, o reino da bondade, fidelidade, construa em mim, Senhor, construa em mim, Senhor, construa em mim, Senhor, construa em mim, Senhor, o seu reino, construa no meu coração, o seu reino, o seu reino, construa na minha alma, o seu reino, construa na minha alma, o seu reino, O Senhor, o meu reino, o meu reino, o reino, o meu reino, Your kingdom come into my heart. Come into my heart. Come into my heart. Come into my heart. Your kingdom of justice. Your kingdom of humility. Your kingdom of kindness. The calmness of God. The calmness of God. The calmness of God. your kingdom father, the kingdom of millet, the kingdom of sincerity, the kingdom of the beginning of the love, teaching the Holy Spirit to love, teaching the Holy Father to love. Ensina my, Lord, to love, czy my will. Thank you, Jesus. Ensina my, Lord, to love, ensina my, Lord, to forgive. Ensina my, Lord, to forgive. Ensina my, Lord, to forgive. planta em mim, construa em mim o seu reino, o seu reino, o seu reino, construa em mim, o seu reino, construa no meu coração, o seu reino, vem que diz, posta aqui, a árvore, esta é a árvore, que dizes, vem que dizes, eu dizia que esta é a árvore, conforme vem, já está bem crescida, está bem crescida, quando comecei a ver aqui, não era este tamanho, não era este tamanho, e aonde, aonde eu me concentrava, é sobre esta pedra, essas pedras, fui eu que coloquei ao arvore, coloquei ao arvore, coloquei ao arvore, coloquei ao arvore, marcando, este altar da oração, este altar da oração, este altar da oração, Oh Jesus, thank you, só mais uma vez, eu estou aqui, estou aqui, hoje não levei, os meus filhos, filhos de Deus, não levei, os obreiros, pois, pois, o Espírito Santo, não me falou, que hoje devia levar os meus filhos, porque o assunto, é particular, o assunto, é particular, o assunto, é particular, só sendo assim, eu vou dobrar o meu joelho, e quem estiver, acompanhando, esta oração, creio que Deus vai te abençoar, Deus vai te tocar, creio que Deus vai falar, e Deus vai fazer, a partir de 2012, 2013, 2014, então em 2014, tive a graça de estar com o profeta Tipe de Oxua, quando eu cheguei, na sinagoga, antes que eu fosse, tive uma visão, aonde eu entrava na sinagoga, o profeta, vinha ao meu encontro, e no dia que chegamos, em sinagoga, que eu cheguei na sinagoga, aconteceu exatamente, o que na visão, eu tinha, recebido aqui, em Moçambique, e nós, ao entrarmos, íamos à direção do escritório, para deixar os passaportes nossos, e sermos registrados os nomes, o profeta Tipe de Oxua, apareceu, me amém à frente, e estava com a sua esposa, a mamãe, pastora, a velhina, Joshua, mas um grupo dos wise men, evangelistas, ele estava de calções, apareceu, parou uns segundos, olhou para mim, e continuou, e aquilo me marcou, porque é aquilo que eu tinha visto, antes que eu fosse à sinagoga, e mais outras visões, que Deus usou a ele, para orar por mim, e me dar um conselho de oração, me amostrando, como deveria passar a orar, então, em 2014, quando cheguei, na sinagoga, tem um paperezinho aqui, alguns que foram, lá na sinagoga, reconhece, esses paperezinhos aqui, fast and pray, está aqui, esse é um paperezinho que vem, da sinagoga, fast and pray, jejua e ora, está escrito aqui, o livro de Salmos 51, essa é a passagem que foi dada, em sinagoga, pelo servo de Deus, profetivo de Joshua, de 2014, anda comigo, estava aqui dentro, guardado, este papel aqui, esta passagem da Bíblia, Salmos 51, versículo 7, até o final, vamos ler, estou a partilhar um pouquinho só, das bênçãos espirituais, que eu também tenho recebido, dos homens de Deus, que Deus usa, Salmos 51, Salmos 51, abra comigo, Salmos 51, esta passagem é profecia para mim, é uma profecia que foi entregue, em passagem bíblica, é a mesma profecia para quem está me ouvindo, porque Deus não pode me abençoar, eu, a mim só, sozinho, quando Deus me dá uma bênção, está contando com aqueles que virão ao meu caminho, que Deus virá, quando Deus me abençoa com uma unção, com uma bênção, não é só tudo para mim, Deus está considerando para aqueles também, virão ao encontro desse evangelho, para serem alcançados por Deus, então, esta é a profecia que Deus me deu, através do profetivo de Joshua, vamos ler um pouco só, vamos ler um pouco só, Salmos 51 para 57, até a frente, por fica-me com risopo, e ficarei limpo, é uma oração, é de um coração sincero, por fica-me com risopo, e ficarei limpo, e sopo é um, é um, é um, é um, é um, é um tipo de, 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 de elemento que se usa, ou se usava, Deus, há muito tempo para purificar as roupas, para lavar a roupa e sair branqueada, vamos continuar, Lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, my God, my God, é o coração meu que está orando, Senhor, fortaleça-me, quando fala de ossos que esmagaste, é o cansaço, é o cansaço de alguém, é quando alguém perde o vigor, ou perde o domínio, e precisa do reforço, do reforço do papá de Ró, continua lendo, esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses da Tua presença, não me mande embora, Senhor, da Sua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito, ó Lord Jesus, restitui-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, Senhor, esta é a minha oração verdadeira, e os pecadores se converterão a Ti, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a Tua justiça, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os Teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido, e contrito, não o desprezarás, ó Deus, faz bem a Sião, segundo a Tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então, te agradarás, dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, e das ofertas queimadas, e sobre o Teu altar, se oferecerão novinhos, esta é a palavra, que o Senhor, me deu através do profeta Ibedeus, profecia da minha oração, ó Senhor, por fica-me serei puro, não me expulse da Sua presença, não tire de mim o Seu Espírito, fortaleça os meus ossos, então pregarei a Sua palavra aos opressores, e falarei a Sua palavra aos pecadores, não tira de mim, não tira de nós, o Seu Espírito, não permita Senhor, que o Seu Espírito nos abandone, não permita Jesus, que nos desfaleçamos, não permita que o Satanás, com o Seu reino, nos tire a Sua presença, construa em mim, o Teu reino Senhor, no meu coração, construa o Teu reino no meu coração, o reino da paz, o reino de amor, o reino de longa-minidade, o reino de macidão, o reino de perdão, o reino da humilidade, o reino da sinceridade, o reino do temor, o reino da justiça, e o amor ao próximo, e o temor ao Seu nome. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Senhor. Deus está me acompanhando, por favor, em poucas palavras, quero dar este conselho, começando com o servo de Deus, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, Deus está me acompanhando, neste dia que eu estou aqui, escuta, vou te falar, não é obrigatório, não é obrigatório, que tu suba ao monte, não é obrigatório, que vá ao monte, mas é obrigatório, como quem ama a Deus, é necessário, é o dever, de tirar o tempo, e orar, quando começa a morrer a oração, a se esfriar a oração, começa o crescimento, das vontades próprias, quando começa a se esfriar, a oração, começa, o desleixo, e o esforço pessoal, sem a direção, sem a direção de Deus, para os que são servos do Senhor, irmãos em Cristo, companheiros do reino, não é obrigatório, subir o monte, mas é necessário, ter um lugar, concentrante, ou um lugar, que dá para se concentrar, aonde não tem muita, muita, muita agitação, e tirar o seu tempo, só para Deus, não é permitir, que o Senhor, tenha mais, receba mais, a sua atenção, que o Senhor, receber mais, a sua atenção, dar atenção, do coração, a Deus, meditar, para que o Senhor, te dê mais, a revelação, te dê mais, a sua palavra, específica, principalmente, para, para si, para mim, e depois, ele vai fluir, a palavra dele, para o povo, então, isso é necessário, meus irmãos, meus companheiros, ministro de Deus, às vezes, trabalhamos muito, ministramos, oramos, pregamos, aconselhamos, realizamos inteiros, pregamos, libertação, curas, ensinos, seminários, conferências, e tiramos, pouco tempo, para orarmos, isso é muito prejudicial, eu tenho, experiência, poucas experiências, nessas, nessas coisas, estou falando aqui, quando oramos pouco, há uma fadiga, há um cansaço espiritual, o véu, volta a se fechar, quer dizer, há um impedimento, de não conseguir, estar em link, com Deus, de não ouvir muito, a voz profética, de não ouvir muito, as revelações específicas, para a operação, existe a palavra, para obedecer, existe a operação, necessária, na direção, da revelação, do Espírito de Deus, então, quando não temos, muito tempo, em orar, e falarmos com Deus, e só fazemos, o trabalho, nos esforçamos, nos esforçamos, para cumprir com a meta, acabamos fazendo, aquilo que não é, Deus falando, é o hábito, e costume, ou, é a persistência, do problema, que nos exige, a fazer, o que não é de Deus, o que não é Deus, que está mandado, então, não é correto, como filhos, servos de Deus, o povo de Deus, é gerado, aprendam, com a lição, com o exemplo, dos servos de Deus, que vos lideram, estou falando, isso em geral, todo irmão, todo cristão, todo homem, toda mulher, que diz, eu confio, em Deus, e, creio, nos servos, de Deus, o que está escrito, no livro, de segunda de crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor, estareis seguros, e crede, nos seus profetas, prosperareis, então, se alguém, se alguém, crê no Senhor, e crê, nos seus, mensageiros, servos, imitam, aprendam, como eles, têm procedido, para manterem, firmes, na palavra, manterem, firmes, no ministério, manterem, firmes, no cristianismo, se o seu líder, te amostra, a oração, siga a oração, se o teu líder, te amostra, o dar, e o jejum, siga o dar, e o jejum, isso chama-se, crer, nos homens de Deus, crer, nos homens de Deus, é necessário, porque eles, são mensageiros de Deus, é através dos homens de Deus, nós conhecemos, o ABCD, de Deus, e conhecemos, até as coisas, mais profundas, de Deus, e Deus, vem nos revelando, mais coisas, maiores, mas começando, pelos homens de Deus, é por causa disso, não se dispensa, não se dispensa, os servos de Deus, porque os servos de Deus, eles são usados, especificamente, para trazer a noção, do que o homem não sabe, às vezes, a outra parte, que depende de Deus, Deus, ele fará por si, na sua vida, mas a outra parte, que Deus, ele vai ter que usar, os seus servos, que lhes treinou, que lhes chamou, que lhes colocou, na brecha, para poder ser, os que transmitem, as palavras, da reconciliação, as palavras, da salvação, as palavras, da santidade, as palavras, do temor, a ter respeito, o servo do Senhor, tem um trabalho, e sempre terá um trabalho, até que Jesus volte, então, o povo de Deus, precisa de aprender, com Deus, através do servo do Senhor, o servo do Senhor, quando eles fazem, algo que lhes trazem, o benefício correto, o benefício justo, o benefício, vocês, o povo, que estão vendo, o servo do Senhor, não ignore, aquilo que eles fazem, aprendam, com aquilo, que vocês veem, que está funcionando, para manter, o meu servo de Deus, firme, e assim, não ignore, não pense, que o esforço, que ele faz, é só para ele, o esforço, que o homem de Deus faz, se tu consegue descobrir, faça a mesma coisa, eu descobri, que o profeta, Bíjoshua, o meu mentor espiritual, é um mentor espiritual, para mim, aprendi muita coisa, com o homem de Deus, na área profética, na área da libertação, descobri, que o segredo, está, é se entregar a Deus, e humildade, e amar as pessoas, e ser simples, é o que está escrito, na Bíblia, mas, quando nós começamos, a caminhada com Deus, nós não entendíamos, a Bíblia, sem que alguém, apareça, e nos ensine, e não só nos ensina, o que as pessoas fazem, os que nos ensinam, homem de Deus, que nos ensinam, o que mais nos comove, nós, não o que nos ensina, é quando paramos, e vimos, o que eles fazem, o que eles fazem, o que eles fazem, torna mais forte, do que aquilo, que eles falam, quando nós vimos, os homens de Deus, a fazer algo, e nós vimos, o benefício, do que eles fazem, o retorno, a bênção, que vem, através do que eles fazem, vale a pena imitar, aquilo que o homem de Deus, está fazendo, porque imitando, verei também, a solução, e o benefício, do que ele está fazendo, desde que seja bíblico, o que ele está fazendo, se for bíblico, então, fazendo, eu também, vou receber, a mesma porção, porque é bíblia, e é fundamental, não se despeça, oração e jejum, não se despeça, amar as pessoas, não se despeça, pegar algo, ajudar o necessitado, não se despeça, isso não se despeça, uma pessoa, que deixar de fazer, aquilo que é padrão, é base, então, mesmo, esperando, pela vitória, não há vitória, eu estou dando o conselho, necessário, estou dando o conselho, muito importante, para os meus, cooperadores espirituais, homens de Deus, em toda a parte do mundo, servos de Deus, em toda a parte do mundo, meus filhos espirituais, os mensageiros, do ministério, atos dos apóstolos, esta, esta prática que estou fazendo, tenho-vos ensinado sempre, de perto, mas o que está faltando, em cada um de vocês, é a coragem pessoal, a coragem individual, de desafiar uma oração em jejum, já vos mostro, e vos já mostrei desta, então, o que é preciso, não precisa que, até que seja anunciado publicamente, é preciso que no seu coração, viva implorando Deus, e Deus te dará, um direcionamento, de oração específica, e naquele momento, dobra o seu joelho, tira o seu dia, jejua sem dizer a ninguém, pega a sua Bíblia, leia a palavra, e cultive o reino de Deus, no seu coração, que é o amor, o reino de Deus, é a paz, o reino de Deus, é a sinceridade, humildade, espírito de Macedão, longanimidade, não se irritar facilmente, não viver ofendido, não guardar mágoas, ofensas, não odiar pessoas, que estão crescendo, novos homens de Deus, novos operos, novos pregadores, não se sentir, invejoso, não, 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 quando vejo uma pessoa ser usada, amigoste, celebre, hum, até faço a questão, de compartilhar, o seu amor, com essa pessoa, em desejar-lhe, que tudo vá bem, e corra bem com ele, isso é o que vai fazer, com que o caráter de Deus, continue em nós, e o que nós queremos, acontece, sem que haja impedimento, porque no meio da caminhada, estou terminando, há guerras, no meio da caminhada, há problemas, no meio da caminhada, há fracassos, no meio da caminhada, há distraições, no meio da caminhada, há enganos, dos homens, e do diabo, então quando não investimos, quando não nos alimentamos, quando não separamos os tempos, para falarmos com Deus, acabamos pegando tudo, aquilo que nos aparece, que não era para nós, não era para nós, recebermos, não era para nós, engolirmos, não era para nós, ouvirmos, não era para nós, assistirmos, não era para nós, aceitarmos, então quando nós, nos misturamos, sentimos a ausência, de autoridade e domínio, dentro de nós, pessoas por fora, não vão nos ver, mas dentro de nós, sentimos a ausência, da autoridade, e domínio, e poder, e às vezes, por não sermos sinceros, acabamos invadindo, desejando fazer, o que não temos capacidade própria, para fazermos, e acaba não saindo, o resultado necessário, de poder, e verdade, porque não somos sinceros, e não estamos preenchidos, e somos vazios, mas não reconhecemos, então, meu povo, meus filhos, meus irmãos, colegas da obra de Deus, do ministério, diferente, prea, isso daqui, isso de massa daqui, a oração, é uma das chaves maiores, para abrir, e fechar, disse Jesus, o que determinar na terra, é meu nome, será determinado no céu, a oração, é um espírito, é uma arma espiritual, para determinações de coisas, para determinações de coisas, determinações de projetos, determinações de ministérios, determinações do futuro, determinações dos dons, há muitas pessoas, que têm dons adormecidos, dons adormecidos, que não estão sendo energijados, não estão recebendo energia, não estão recebendo o poder, o dom quando recebe, o azeite, que é a oração, é a santificação, é a meditação, na palavra, o cultivar, do caráter de Deus, no coração, o dom, fica ofuscado, fica banido, fica canhado, perde, o levantar, e a força, para se manifestar, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todos, eu vou continuar aqui, orando por vocês todos, eu amo a vocês, Deus me trouxe aqui ao mundo, para que eu seja um dos instrumentos, não sou eu, sou sozinho na terra, para que eu seja um dos instrumentos, aqui na terra, para alcançar a vida da igreja, eu não sabia, nos anos passados, que seria um servo de Deus, eu não sabia, na misericórdia dele, ele me chamou, me salvou das drogas, da perdição, das brincadeiras, do pecado, e me trouxe ao seu reino, eu não tenho capacidades pessoais, nem eloquência, não sou um estudioso, para ser um merecedor, desta graça, e Deus olhou para mim, se compadeceu de mim, e me chamou, me tirou das estrelas, para a luz, e me deu este privilégio, de ser um pregador, mensageiro da palavra, então estou falando, do coração de amor, porque eu sei, que alguns querem avançar, e não conseguem, e alguns querem realizar, as obras, que estão na palavra, e não conseguem, alguns desejam, libertar pessoas, e não conseguem, alguns gostariam, de manifestar, a obra de caridade, sustentando, viúvas, órfãos, e não conseguem, alguns queriam, ser pregadores, ungidos, que amam, e libertam, gente das estrelas, desejam, mas não conseguem, ouça-te, e resolva, a sua questão, nesta tarde, Deus, ouça-te, e te conceda, o necessário, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, e procure mais, se dedicar, sinceramente, na sinceridade, a Deus, se estiver, num ministério, numa igreja, e te mandarem, para fazer algo, escuta o segredo, que eu vou te dar, faça o que te mandam, com todo prazer, e respeito, a unção, vai crescer em você, não importa a área, se estás arrumando, as cadeiras, não importa a área, se és um cameraman, não importa a área, se fostes mandado, para realizar o inteiro, não importa a área, se fostes mandado, para ir, falar uma mensagem, para alguém, do it, do it, em toda a sua sinceridade, faça com o coração, do temor, faça até dizendo, Senhor, obrigado por ter me mandado, porque eu quero conhecer mais, o seu falar, através do que eu faço, para ti, faça com o coração, do temor, e com carinho, com zelo, para que não se estrague nada, o Senhor, vai te confiar, e vai acrescentar, sobre você, o espírito, da missão, e esse espírito, da missão, vai alastrar-se, vai alastrar-se, vai alastrar-se, e fazendo, não, não permita a arrogância, não permita a vanglória, não se exalte, faça tudo, na calma, e no amor, e na flexibilidade, o que, o que, o que, o que gera, a flexibilidade, a flexibilidade, gera, o, a urgência, de cumprir, com o que o Senhor, está falando, dentro do tempo próprio, a urgência, a flexibilidade, demonstra a urgência, quando Deus diz, faça, não leve tempo, quando o homem de Deus, diz, olha, faça, não questione tanto, porque sou eu, porque não é o irmão, porque não é aquela irmã, porque sou eu, tenho que o cultivar sozinho, porque sou eu, tenho que ir lá, chamar o fulano, porque sou eu, tenho que fazer filmagem, porque sou eu, tenho que trabalhar com o som, porque sou eu, tenho que ser mandado, para dar comida ao fulano, porque sou eu, tenho que expulsar, esse demônio aqui, não, não, não faça isso, faça com flexibilidade, dizendo no coração, Senhor, cresça o seu reino, no meu coração, cresça o seu reino, no meu coração, cresça o seu reino, no meu coração, não me permita, que eu comete falhas, erros, não permita, que eu comete ao Senhor, coisas erradas, não fazer, o que Deus, está te mandando, através, dos seus servos, o Espírito do Senhor, vai alastrar, essa missão, o Espírito vai falar, vai te capacitar, vai falar, vai te capacitar, vai falar, e vai se encontrar, a ouvir a voz, e a receber mais, as instruções, e a crescer mais, no que Deus, está te mandando, através, da sua obra, nós, os servos do Senhor, somos os treinadores, instrutores, somos instrutores, sabemos bem, como que é difícil, alguém, chegar a um nível, de realizar, obras maiores, apesar, de que não é, o ser humano, a fazer isso, não é o esforço do homem, mas é difícil, porque não é uma coisa, que é dominado por nós, não somos nós, que dominamos a operação, é Deus, através de nós, e nós precisamos, de ter um caráter, de termos uma natureza, que aceita, sermos dominados, por Deus, então, eu estou dando, esta instrução, com aquele, que ama a todos, eu amo a todos, eu não gostaria, de ver, nenhum homem de Deus, fracassando, aqui em Moçambique, e fora do país, não gostaria, de ver, nenhum verdadeiro, homem de Deus, fracassando, então, Deus, conceda-te, Deus, conceda-te, Deus, conceda-te, o coração, que deseja, de fazer, obra maior, perfeita, Deus, conceda-te, e conceda-te, no tempo, real, não fale, não fale, a promessa, de Deus, na sua vida, e há filhos, que já serão, herdeiros, filhos, que serão, herdeiros, herdeiros, da unção, herdeiros, da graça, que está, nos certos, homens de Deus, é um outro nível, que alguém, herda, um certo tipo, de dom, o que aconteceu, com Eliseu, o que aconteceu, com Josué, o que aconteceu, com Timóteo, através do Paulo, Josué, através de Moisés, Eliseu, através de Elias, mas outros, homens de Deus, que herdaram, uma unção, que quem pagou o preço, quem honrou muito, quem jejuou muito, foi aquele, que foi o primeiro, a ser usado, por Deus, então, existem alguns, homens de Deus, que vão herdar a graça, vão herdar a unção, dos homens de Deus, que sofreram primeiramente, então, há momentos, que se nós não entendemos isto, também pode gerar, uma distração, os que herdam a graça, herdam um dom, herdam uma unção, precisam de saber manter isso, por quê? Porque, quando alguém herda, uma unção, aquela unção, é algo novo, é algo também que, já foi visto, numa outra pessoa, a operar, então, será visto, em você, essa mesma unção, a operar, então, não pode ser visto, em você, o diminuir, da velocidade, da unção, que operava, naquele homem de Deus, aonde, em que tu herdaste, não pode ser visto, o diminuir, da velocidade, a intensidade, da unção, o que foi visto, no Eliseu, foi o acréscimo, da unção, do Elias, o acréscimo, os que herdam a unção, dos servos do Senhor, que estão a ministrar agora, eu sei que a maioria, dos meus filhos espirituais, vão herdar, esta unção, eu sei o que estou falando, não estou falando, algo de indireto, estou falando, algo verdadeiro, muitos dos meus filhos, estão no ministério, atos apóstolos, e alguns, que não estão, no ministério, atos apóstolos, mas, eles se colocaram, na posição, de aprender comigo, naquilo que Deus, me usa, também vão herdar, esta unção, e eu não tenho inveja, de ver alguém, a fazer aquilo, que Deus me usa, para fazer, através do que eu faço, e a pessoa desperta, e ganha esta unção, recebe esta graça, e começa a realizar, eu não tenho essa inveja, por o contrário, eu gostaria, que o que eu sei, o que Deus me mandou fazer, me capacita, da sua graça, alguém aprenda, e veja, e receba, esta unção, que Deus me deu, ainda eu estando no mundo, ainda eu estando no mundo, não precisa, que eu saia do mundo, para ficar, a operar, ainda estando aqui, no mundo, se precisar, de chegar por perto, eu orar por você, vou orar por você, se Deus me mandar, te dar uma mensagem, vou te dar a mensagem, mas, se é para herdar, esta graça, esta unção, Deus te conceda, esta benção, te conceda, esta unção, te conceda, esta revelação, esta coragem, que Deus me deu, o espírito, da persistência, o espírito, de poder, para realizar, libertações, para realizar, curas, maravilhas, e profecias, Deus te conceda, Deus te levante, os que herdam, a unção, a graça, precisam de saber manter, e para manter, olha bem, as instruções, que o ser do Senhor, em que tu herdaste a unção, estão tomando, olha bem as instruções, olha bem como que eles vivem, olha bem como que eles oram, olha bem como que eles são, você, desejando ser, tendo aquele comportamento, tendo aquele caráter, o espírito, de manter, o caráter, de manter a unção, da, 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 é raça, vai entrar em ti, então, vai conseguir manter, e crescer rapidamente, essa unção, mas se tu falhas, no caráter, no aprender, o caráter do homem de Deus, a quem tu herdaste a unção, aquela unção, vai abortar-se, porque o prato, que segura a unção, é o caráter, o recipiente, que segura a unção, para que cresça a unção, É o caráter do homem de Deus. É o caráter. O ser estar, a forma de ser, a forma de estar, a forma de fazer as coisas, a forma de orar. Esse caráter constrói um recipiente no interior da pessoa. E a unção vai florescendo, vai crescendo. Quanto mais o caráter está sendo moldado, está sendo trabalhado. A unção vai crescendo, vai falando, vai operando e vai mantendo-se. Senhor, abençoa cada um de vocês. Os nossos governantes, Deus conta com vós. Se alguém está me acompanhando, é um governante, é um ministro, é um policial, está exercendo uma autoridade, faz parte do governo. Escuta-me, seja o nosso companheiro e cooperador. Deus colocou a parte governamental das nações, dos países, da terra, como uma parte que faz parte da vida do ser humano na terra. E Deus colocou o servo do Senhor para fazer parte da vida espiritual dos que vivem na terra. Então, quando alguém governa, alguém lidera com sabedoria de Deus e o coração temendo a Deus, nós iremos, vocês ireis conseguir alcançar o objetivo de Deus na terra. E sereis uma benção e a vossa governação não será abalada. Não será abalada. Haverá prosperidade. E por estarem a governar, o nosso país terá mais respeito. Os moçambicanos vão crescer bem e terão uma saúde da alma. E haverá mais prazer em alguém ser governado por esse governo. O prazer que alguém pode ter por sentir que o nosso governo não nos negligencia, não nos oprime, não nos engana, não nos rouba. Isso acontece quando alguém anda em braço com Deus, temendo no coração a vontade de Deus, exercendo a sua carreira, mas o coração temendo a Deus. Há uma necessidade de entender o que fazer para que não se destrua, para que não se perca o alvo do plano governamental. Isso é necessário, se saltar a observância do que pode ofender a Deus. É a sabedoria essa de como os reis, primeiros reis, prosperaram no seu reino, no seu reinado. Então, quem está me acompanhando, que faz parte da governação deste país de Moçambique ou de outros países, nunca negligenciar a vontade de Deus na sua vida e na sua carreira como alguém que exerce autoridade, alguém que exerce uma delegação, alguém que exerce uma função de tomada de decisões. Nunca negligenciar a vontade de Deus no que fazes. Se possível, procura primeiro saber se eu fizer isto. Segundo a palavra de Deus, o que eu estaria a cometer? Estaria a fazer o correto? Ou estaria a fazer o que é ideal? Mas que é o contrário do que agrada a Deus. Fazendo isso, terás um lugar nas mãos de Deus. E Deus vai trazer o que? A recompensa para as das gerações que vêm. Partindo da governação de alguém que teme a Deus. Partindo de uma liderança de alguém que teme a Deus. O Senhor vos abençoa a todos. E vos dê mais coragem. 2022 é o ano do segundo nível, dos frutos maiores, da unção maior de Deus. Segundo nível. Deus fará operações mais maiores do que aquelas que nós conhecemos. E Deus multiplicará os frutos. Frutos são o quê? São bênçãos, curas, salvação, arrependimento, libertação, reconciliação familiar, casamentos, entendimento no lar, santidade maior, coisas do nível duplicado. Que dá para satisfazer e ver que temos um Deus que fala e faz. Mas depende muito de nós. Tirarmos o tempo, observarmos a palavra e fazermos o correto. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, para a glória a Deus. Amém, amém e amém. Nos humilhamos, Senhor. Nos rebaixamos. Nos colocamos debaixo dos seus pés. Rendemos curas. Rendemos louvores. Rendemos glórias. Senhor, nesse Deus, sobre a Tua presença, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, nos arrependemos. Nos arrependemos de tudo o que é errado que cometemos e falamos. E pensamos, Senhor, eu te peço que, Papá, limpa-me, purifica-me, traga de novo o Seu refrigério na alma, o Seu refrigério no meu espírito, o Seu refrigério no meu coração, o Seu refrigério no meu corpo. Senhor, eu te peço que sejas o Seu manto a me cobrir e a cobrir a cada homem e mulher que está acompanhando esta oração. Senhor, eu te peço, os anos estão passando e passados, os tempos passados, os dias estão passando. Senhor, eu te peço que não passe a Sua presença em nós. Não passe a Sua presença em mim. Não passe o Seu espírito em mim. Não desapareça a Sua graça em mim. No Seu povo que está acompanhando, Senhor, que não passe, não desapareça. A Sua graça, o Seu poder neles. Eu te peço, Senhor, nesta tarde, faça a Sua misericórdia por nós, a Sua bondade por nós. Renova-nos a força espiritual. Renova-nos, Senhor, a integridade. Renova-nos, Senhor, a força da alma, a fé maior no coração. Renova-nos, Senhor, o temor do coração e nos dê mais graça. Nos dê mais o Seu favor. Nos ensina, papá, nos fortaleça. Fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-me. Fortaleça-me, papá. Pelo Seu espírito, pelo Seu manto, Jesus Cristo, fale mais alto no coração de cada um de nós. Fale com a Sua voz audível no coração de cada um de nós. E nos dê mais, papá, com a direção por tomar neste ano 2022, para que não voltemos ao fracasso, para que não sejamos distraídos pela carne e pelo mundo. Senhor, eu te peço que sejas a nossa retaguarda, sejas o nosso domínio, sejas a nossa força, sejas o nosso defensor, sejas a nossa alegria. Famílias moçambicanas, famílias da África, famílias da Ásia, famílias europeias, famílias americanas. Eu te peço por cada continente. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada continente. E os Seus habitantes e o Seu povo. Papá, toma controle. Os salvos não salvos. Os salvos e não salvos. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos. Lhes receba nas Tuas mãos. Lhes receba no Seu trono. Lhes receba na Sua presença. Lhes receba nas Tuas mãos. Lhes dê a cobertura. 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 Lhes faça voltar para Ti. Lhes faça viver para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Senhor, permita que todas as coisas que não convêm, todas as coisas que são maldosas, todas as coisas que são satânicas, todas as coisas que são maléficas, todas as coisas que são mortíferas, todas as coisas que são contagiantes, que derrubam a alma, que derrubam a santidade, coisas que derrubam o temor e a integridade. Em nome de Jesus Cristo, este Espírito de veneno que venena o temor, que está venenando a humildade, que está venenando a santidade, seja cancelado, seja derrubado, seja bloqueado, seja derrubado. Em nome do Senhor Jesus, toda força oculta, toda força maligna, toda força satânica, todo espírito tenebroso, espíritos que habitam nos lugares celestiais, no espaço, que tomam autoridade para operar na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse Espírito caia por terra, esse Espírito seja derrubado, esse Espírito seja cancelado, força maligna, oculta, caia por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi decretado, no mundo do inferno, no mundo do ocultismo, das extremas, para que aconteça nas nações, para que aconteça nas famílias, para que aconteça nos países, para que aconteça nos trabalhos, para que aconteça nos pastores, nos apóstolos, e nos profetas, nos evangelistas. Esse decreto satânico é um derrubo em nome de Jesus Cristo, seja derrubado em nome de Jesus Cristo, seja derrubado em nome de Jesus Cristo. toda a força planificadora que planificam mortes, que planificam problemas, que planificam destruições, que planificam divórcios, que planificam seduções e moralidades, que planificam perdição das almas, que planificam as cegueiras e os adultérios e os vícios. A força negativa satânica be cast out in the name of Jesus. 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 Papai, toma controle a parte do norte, sul, este, oeste. Eu oro agora que no mundo das trevas, aonde há reuniões, aonde se fazem encontros contra a obra de Deus, contra a missão evangélica, contra a missão evangélica, contra a missão evangélica, esta planificação seja derrubada em nome de Jesus Cristo. Seja derrubada em nome de Jesus Cristo. Seja derrubada em nome de Jesus Cristo. É sobre a sua presença que declaro nesta data, declaro nesta tarde, que o mundo das trevas que está sendo investido para derrubar a essência, o evangelho original, ordena o mundo das trevas, os seus agentes, não haja sucesso, não haja sucesso, não haja sucesso no mundo das trevas. O espírito animal, o espírito cobra, o dragão, que tem cuspido, que tem lambido o coração do povo para marchar, para que não ouça a sua fala, para que não ouça a sua voz. Este veneno seja retirado, seja retirado dos corações, seja retirado das almas, seja retirado das mentes, em demanda de mortisas. Eu declaro no nome de Jesus Cristo mortes propositadas, mortes planificadas, acidentes planificadas, adultérios planificados, pecados planificados, caídas e recaídas do servo do Senhor planificado. Cancelo em nome de Jesus Cristo. 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 Cancelo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que não é de Deus, que é propositado pelo reino satânico, pelo reino das trevas, pelo reino do inferno, pelo reino da maldade, essa planificação seja cancelada em nome de Jesus. Seja cancelada em nome de Jesus. Seja cancelada no nome de Jesus Seja cancelada no nome de Jesus Tudo aquilo que é a obra maligna contra a igreja de Deus Contra a igreja em geral de Deus Contra a igreja em geral de Deus Seja cancelada Seja cancelada Seja cancelada Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, meu Pai, visita o seu povo Visita o seu povo Visita o seu povo em geral Visita os seus servos Visita papá a nós Visita a todos Visita os seus filhos Visita os seus servos Visita os seus homens E todos aqueles que estão desesperados Que estão em faltas Que estão em doenças Que estão em perdição Sejam resgatados Sejam resgatados para o reino 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 Sejam socorridos para o reino Sejam libertos para a vitória Sejam curados As doenças Sejam levantados da fraqueza E sejam renovados Em nome do Senhor Jesus Espírito Santo de Deus Fale alto nos que te servem Fale alto nos que estão Perdendo-se a direção Fale alto para que Haja renovação, a reconstrução Fale alto Senhor A sua geração Permita papá que esta geração Seja sua Esta geração seja sua Esta geração seja sua O avivamento seja real do coração O avivamento da santidade O avivamento do temor O avivamento da humildade O avivamento da honestidade Da fidelidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Eu te peço Senhor Renova as nossas forças 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 Eu te peço Senhor Renova a nossa fé Renova a nossa alma Renova o nosso coração Renova a nossa integridade A nossa santidade Renova o Espírito Santo Renova as nossas famílias Renova os ministérios Renova os seus servos Renova, Senhor, a salvação neste país Moçambique seja salva Moçambique seja liberta Moçambique veja Deus Moçambique saia da idolatria Renova, Senhor Traga de volta o seu manto Sobre Moçambique Servos de Deus desta nação Traga o seu manto sobre eles Traga sobre nós Traga sobre nós Traga sobre seus apóstolos Traga sobre seus profetas Enfazelistas e mestres missionários Traga, Senhor, o seu manto verdadeiro Traga o seu espírito sobrenatural Traga, meu Deus, a tua unção verdadeira Traga, Senhor, a sua verdade da palavra É o poder Transporte o seu espírito em nós Fale mais, Senhor, do que a nossa consciência Fale mais, Senhor, do que o nosso conhecimento Fale mais do que a nossa estratégia Fale mais, Senhor, do que o nosso sacrifício Espírito Santo Direciona-nos Direciona-nos, Senhor Direciona-nos, Jehovah Eu te peço, meu Deus Não deixa ninguém embaixo Não deixa ninguém embaixo Não deixa ninguém embaixo Não deixa ninguém caindo Não deixa ninguém morrendo O seu manto O seu manto O seu manto O seu manto A sua destra O seu poder, Senhor Cumpra cada um de nós Cumpra cada um de nós Cumpra cada um de nós O ouro Pela liderança governamental Esta liderança governamental A sua liderança, papai Que tu colocaste Não perca, papai Esta liderança Não perca a direção Pois a autoridade provém de ti As autoridades provém de ti Seja ela espiritual Seja ela eclesiaste Seja ela governamental Provem de ti Diz a sua palavra Senhor, eu te peço Assim que provém de ti Que não te abandone, Senhor Este governo Não abandone a sua palavra Não abandone a sua voz Não abandone o seu temor ao Senhor Não abandone a humildade E o amor ao próximo Para que possam liderar a nação Para que possam liderar as pessoas Para que possam tomar decisões Com temor e sabedoria Para a edificação desta nação Para o bem do povo Para o crescimento das pessoas Que estavam em baixo Da economia Do entendimento nos lares Papa, usa este governo Haja mudança, Senhor Seja arrancadas as espinhas No seio do governo Seja arrancadas as pedras negativas No seio do governo Coloca, Senhor, o entendimento Coloca a paz Coloca a união Coloca o temor ao Senhor Coloca a obediência na palavra Homens sejam tocados por ti Para que ouçam a sua voz Nos seus corações E ouçam o seu falar Em corações deles E possam tomar decisões No temor No respeito Na integridade E no saber Fazer o correto Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, eu te peço Para que tudo aquilo que O povo está necessitando O povo está precisando Aconteça na sua vontade Pela sua vontade, Senhor Conceda o necessário Conceda o necessário ao seu povo Conceda o necessário ao seu povo Conceda o necessário às nações Conceda o necessário aos países Conceda o necessário Tira o desnecessário Senhor, arranca o desnecessário Arranca o que destrói Arranca o que dá perdição Arranca o que corrompe a alma Arranca o que mata o temor ao Senhor Em cada país Em cada continente Em cada nação Arranca tudo aquilo que não te agrada Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito Santo do meu Senhor Vem o Salvador Meu Redentor Faça, Senhor Que não haja bloqueio Não haja barreira Não haja nada que impeça Que o seu povo receba o necessário Não haja nada que impeça Que o seu povo receba a bênção Em nome do Senhor Jesus Cristo Papai, estenda o seu poder por todo canto Estenda a sua mão por todo canto Estenda o teu espírito por todo canto My Father, my Father My Teacher, my Master I am coming to you 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 I believe, Father That the miracle is possible The anointing is possible The power is possible Oh, my Father Take dominio in our life Take dominio in our spirit Take dominio in our mind Take dominio in our heart Take dominio in our ministries Take dominio in our family Father, do something new Do something new Do something new Do something new In our spiritual life Do something new In our family In our family In our ministries In our countries Do something new Do something new Oh, through your presence Through your power Through your anointing Through your fire Do something new 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 In our own Do something new Faça algo novo, Senhor Na nossa alma No nosso coração No nosso espírito Na nossa vida Nas nossas famílias Nos nossos continentes Nas nossas casas Nos ministérios Nos servos do Senhor No povo de Deus Faça algo novo Não permita que este ano Traga de novo A vergonha do passado O espírito do passado O espírito Tenta se levantar Como o faraó Que se levantou Depois da saída Do ponto de Israel Aquele arrependimento De ter-lhes deixado sair Assim é o diabo Com seus demônios Que tentam renovar As bases Com o fracasso Que tentam renovar As bases Com as doenças Com as mortes Com a pobreza Com o pecado Com o adultério Com as mentiras E com a imoralidade Esse pacto Essa renovação Das bases Com o espírito Do fracasso Seja rompido Em nome de Jesus Cristo Seja rompido Para sempre Seja rompido Para sempre Seja rompido Para sempre Seja rompido Para sempre Não haja o ressuscitar Do passado Não haja a ressurreição Do fracasso Não haja a ressurreição Das doenças Não haja a ressurreição Das maldades Das guerras De terrorismo Não haja a ressurreição Da prostituição Senhor socora Com uma nova vida Impulta em nós Impulta ao moçambicano Impulta aos países Impulta aos povos O seu espírito O seu coração O seu reino No nosso coração Para que nós ouçamos O seu falar Para que nós ouçamos O seu pensar Para que nós ouçamos O seu querer E façamos O que te agrada Senhor Mais uma vez Eu te agradeço Eu te agradeço Pela vida que me dás Pela graça que me dás Pelo amor Pelo amor que me dás Pela proteção que me dás E pelo povo que tu tens Me conservado Para apresentar a sua palavra Este povo humilde Este povo carinhoso Este povo que quer ouvir A sua voz Fale Senhor Aumenta a sua palavra Abra mais as janelas E as portas Com porta do céu Faça-se ouvir mais A sua voz Para o seu povo Que é seu O povo não é meu O povo não é dos seus servos O povo é seu Derrama sobre o seu povo A sua palavra verdadeira A sua linguagem verdadeira Derrama sobre o seu povo O espírito verdadeiro E o sustento necessário Em nome do Senhor Jesus Cristo Papai eu te agradeço Por este dia especial Este dia segunda-feira Assim que está começando a semana Comece Senhor O seu poder sobrenatural Oh my father my God O seu poder sobrenatural O seu espírito sobrenatural E faça alguém que estava Em paralelo sem saída Para que vá à frente Vá avante com saídas e vitórias Em nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Assim declaro A graça e a benção Para a glória Do nosso Deus vivo Obrigado Jesus Obrigado Holy Spirit Do something you In my life Do something you In my life Do something you In my spirit Oh Lord Do something you In my life Do something you In my life Do something you In my life Oh Lord Do something you In my country In my country Do something you In my country Do something you Do something you In my country Do something you In my life 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 Onde Deus te colocou Do something you In my life In my life In my life In my life Glory 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 to Jesus Haja sistema de Deus A todos Haja sistema de Deus África Europa Ásia América Haja sistema de Deus Moçambique 2022 2022 É chegado Este é o ano O ano decretado por Deus O ano Do segundo nível Dos frutos maior Frutos da unção maior de Deus O ano E a unção será duplicada A graça será duplicada A cura será duplicada As bênçãos serão duplicadas E a glória será duplicada E quando Satanás tentar levantar mais problemas A unção será dupla A unção será dupla A graça será dupla O poder e o fogo será duplo A verdade e o poder Serão duplicados Porque este é o ano Do segundo nível Dos frutos da unção maior de Deus E declaro que serão alcançados Todos que estão por dentro Até os que estiverem por fora Curas e grandezas do alto Salvação Benção sobrenatural Não faltará Dentro E fora A os que são filhos do reino E aos que ainda estavam por fora do reino Deus continuará fazendo O impossível acontecer Porque o tempo é chegado De retornarmos Na vida Da comunhão Com Deus E nas manifestações Operações Acontecimentos Reais Do poder E construídos Na verdade Tudo isso será Para a honra e glória do Senhor 2022 O ano Da unção duplicada Dos frutos Maiores A unção Que traz frutos O ano Do segundo nível Dos frutos Da unção maior De Deus Deus abençoe a todos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém E amém 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 Obrigado.